Por que assistimos filmes de terror? Será porque queremos ver situações de grande tensão? Será porque gostamos de ver as reações dos outros quando se assustam? Ou será porque esse é o melhor gênero de filme pra dar uns pega no cinema? Bianca, liga pra mim! De qualquer forma, o terror já percorreu um longo caminho. Desde os filmes de monstro da Universal até os filmes de horror japoneses do final da década de 90. Porém, hoje em dia, há aqueles que dizem que o gênero está morto. E é aí que entra Yamishibai. Traduzindo direto pra português, Yamishibai significa teatro da escuridão. É um anime de seis temporadas com três episódios cada uma. Os episódios são curtos e vão de três a cinco minutos de duração. Mas não se deixe enganar, porque Yamishibai tem excelentes histórias pra contar. Seu nome é um jogo de palavras com Kamishibai. Que era uma forma de contar histórias utilizadas pelos monges do Japão antigo. Alguns aspectos de Yamishibai que derivam do teatro de papel são sua animação e estilo artístico. Que fazem os personagens parecerem com marionetes de papel. Se você procurava algo com uma boa animação, então é melhor ignorar Yamishibai. Mas se você não se importa tanto com isso, assista e se divirta. Infelizmente Yamishibai não é perfeito. Alguns episódios vão te deixar confuso e outros tem uma resolução... Alguns episódios vão te deixar confuso e outros tem uma resolução bem meia boca. Por isso eu fiz a minha lista de melhores temporadas. Se você gostar do que eu recomendei, então talvez seja legal conferir o resto. A primeira temporada é boa, eu recomendo ela inteira. Mas em compensação a segunda temporada é uma meeeeee... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Os únicos episódios que eu recomendo são o 4, 5 e 7. A terceira temporada foi a salvação do anime. Se ela fosse tão ruim que nem a segunda, eu tenho certeza que as outras nem existiriam. Ela é muito boa e eu recomendo ela inteira. Já a quarta... É ruim também. Os únicos episódios que valem a pena são 4, 6 e 10. A quinta temporada deu uma recuperada legal na franquia. Mas ainda não foi tão boa quanto a primeira. Tem uns episódios bem toscos. Os episódios que eu recomendo são todos menos 3, 7, 8, 9 e 13. A sexta temporada foi excelente. Os únicos episódios ruins são o 2 e 9. Se eu tivesse que ranquear as temporadas da melhor pra pior, seriam mais ou menos... Ah, sim. 3, 6, 1, 5, 4 e 2. Apesar de suas falhas, Yamishibai é com certeza um bom exemplo de horror moderno. E se você prestar um pouquinho de atenção, até dá pra perceber que cada temporada tem um tema oculto. Caso você já tenha assistido o Teatro da Escuridão, agora é uma boa hora pra revisitá-lo. Pois a nova temporada começa em julho deste ano. O que é o Teatro da Escuridão?